Música Cidadão Nain Sanulo inclui feito ida sem vítima para a azência ilegal da Serviço de Malásia pela rica zona, Maitimor-Leste Cidadão Nain Sanulo nebe sem vítima para a azência ilegal da Malásia por rica zona e aeroporto internacional Nicolau Lobato e retucurrito o balão quinta-feira semana o avião bate com a Malásia no vítima iraknésimo direita russa equipa conjunta Serviço de Investigação Criminal vítima Isidoro Nestor Paz do Santos Actuir situação que o cidadão Nain Sanulo ne enfrenta durante o fulano e a Malásia eu agora me engano também a situação é que eu me sinto confortável para mim Nain Sanulo eu não me engano foi uma decisão não foi uma embaixada eu não me engano foi um grande eu não me engano foi um grande eu não me engano eu tenho coletivo por informação que eu tenho acesso por mim eu tenho vídeo e deixo meu o ônibus eu tenho acesso e eu tenho acesso eu não pedi ele quando eu tenho acesso por menor eu tenho acesso à Na realidade, a minha servida é o serviço. Para a sua família, a sua família pode vir. Logo, não tem contratos. Cada pessoa, a sua família é uma mil e 500 dólares. Agora, a minha explicação, a gente fala que a minha família tem, tem a sua família, e a sua família, a sua família. Então, eu quero fazer a minha família. Obrigado. Obrigado.